A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você é o seu escuro Você é o seu escuro Sou de uma Você é o seu escuro O amor tem confeito para liberar Misto que diz Santo enche de gente Se Deus quiser Um dia eu quero ser índio Rigo é pelado, pintado de verde Um recado muito frio Se eu deixo feliz, espantar por estar E toma banho de sol Banho de sol Banho de sol Se Deus quiser Um dia acabo voando Toma na roça e com um batom Meio de fogo Desveja de sofrer Deixa me mexer E toma banho de sol Banho de sol Banho de sol E toma banho de sol Se baila nasceu E toma banho de sol Banho de sol Banho de sol E toma banho de sol E toma banho de sol Eu sou menino Eu sou menino E lança todo esse perfume Desbarate na nota Pra ficar imune É teu amor Que tem cheiro De coisa maior Me dá um empenho, me descola um carinho Eu sou menino, só sossego um peixinho Que se me dá o prazer de ter um prazer Me avisa, me mira, me dá a cabeça Me faz girar, me zapato, me deixa de quatro no ar Me encher de amor, de amor Lança, lança meu fúmi Lança, lança meu fúmi Lança, lança, lança meu fúmi Lança, lança meu fúmi Lança, lança meu fúmi